Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 4x² menos x menos 14 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Muito bem, vamos começar. Vamos utilizar o seguinte procedimento. Vamos determinar os valores de A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, o valor do A é 4. Agora, B corresponde ao coeficiente do termo em x. Como você não observa ele aqui, ele é menos 1. Então, B vale menos 1. O C é o termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 14. Prontinho! Agora, nós vamos calcular o valor do discriminante, o famoso delta. O delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Neste caso, ficaremos com o seguinte. Já que o B vale menos 1, eu vou escrever aqui o menos 1 entre parênteses, tá? Ele vai aparecer aqui A². Esse menos 4 é da fórmula, eu vou repetir. A gente vai multiplicar pelo valor do A, que no caso é 4. E a gente vai multiplicar também pelo valor do C, que no caso é menos 14. Como ele é negativo, eu vou colocar aqui entre parênteses, ok? Para continuar, nós vamos calcular o valor dessa expressão numérica que aparece do lado direito da igualdade. Vamos começar pela potência. Menos 1², do jeito que está aqui, com parênteses, desse jeitinho aqui, é o mesmo que... Menos 1 vezes menos 1. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. E 1 vezes 1 é igual a 1. Então, menos 1² é igual a 1. Eu escrevo bem aqui. Nós podemos continuar realizando essa multiplicação aqui. Menos 4 vezes 4 é igual a menos 16. Não podemos esquecer que ainda devemos multiplicar por menos 14. Para continuar, devemos dar prioridade para a multiplicação. Então, este 1 aqui, eu vou apenas repetir. Agora, menos 16 vezes menos 14. Na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. E 16 vezes 14 é igual a 224. Se você precisar, faça a continha em um cantinho separado, ok? Finalmente, o valor de Δ será 224 mais 1, que é igual a 225. Agora que nós já sabemos o valor do Δ, podemos prosseguir utilizando a seguinte fórmula. Nós obteremos os possíveis valores para x fazendo o seguinte. Vamos escrever uma fração, na qual o numerador será dado pelo oposto do valor do b. Uma vez, a gente vai somar e outra vez a gente vai subtrair a raiz quadrada do Δ. Vai pegar tudo isso e dividir pelo dobro do valor do a. Professor, eu não entendi nada. Calma que você vai entender, ok? Vamos começar por aqui. Temos aqui o oposto do valor do b. O b vale menos 1 neste caso. O oposto de menos 1 é mais 1. Escrevi bem aqui. Uma vez eu vou somar e na outra vez eu vou subtrair. A raiz quadrada do Δ. O Δ é 225. A raiz quadrada de 225 é o número 15. Então, eu vou escrever 15 bem aqui. No denominador, temos o dobro do valor do a. Como neste caso, o a vale 4, o dobro do 4 é quanto? É 8. Então, eu vou escrever 8 bem aqui. Vamos em frente. Neste caso, encontraremos duas soluções diferentes para a equação. Uma delas eu vou chamar de x1 e a outra eu vou chamar de x2. Para calcular a primeira delas, eu vou fazer o seguinte. 1 mais 15 dá 16. E 16 dividido por 8 é igual a 2. Uma das soluções é o número 2. Agora, 1 menos 15 dá menos 14. Então, eu vou escrever aqui uma fração na qual menos 14 é o numerador e o denominador é o número 8. Menos 14 oitavos. Vamos agora escrever o conjunto solução. Neste caso, o conjunto solução será composto de dois valores diferentes. Um deles é o próprio número 2. Eu vou escrever bem aqui. E o outro é a fração menos 14 oitavos. Que eu posso escrever assim. Eu coloco o menos na frente e vou simplificar por 2. 14 por 2 dá 7 e 8 por 2 dá 4. Peraí, professor. Você está querendo dizer que menos 14 oitavos é uma fração equivalente a menos 7 quartos? Exatamente. Então, menos 7 quartos e 2 são as soluções dessa equação polinomial do segundo grau. O que isso significa, professor? Isso significa que se aqui do lado esquerdo da igualdade você substituir o x por 2 e fizer as contas, o resultado do lado esquerdo da igualdade será mesmo 0. Se aqui do lado esquerdo da igualdade você substituir x por menos 7 quartos e fizer as contas com bastante cuidado você vai ver que o resultado será 0. Agora, se você substituir o x por qualquer outro número que não seja menos 7 quartos, que não seja 2, aí do lado esquerdo da igualdade não vai ser 0. Então, esses números são especiais, eles são as soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Beleza, professor? Eu acho que consegui entender. Ah, então deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você entendeu mesmo e quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva essa equação aqui. 5x² menos 4x menos 33 é igual a 0. Quais são os possíveis valores para x? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com as soluções que você encontrar. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!